Belíssimo interior, né? Bom, esse carro conta com esse rádio original, rádio básico, não possui muito recurso, né? E o cliente decidiu colocar uma central, oferecemos pra ele a opção de 9 polegadas, mas ele não gostaria de perder o difusor de ar. Então a solução foi essa central multimídia de 6.8 com a moldura Undim, tá? Sistema atualmente plug and play, né? Não precisa nenhuma modificação no painel, é só encaixe mesmo, tá? Mantenha aqui as funções do comando de som no volante, né? Ainda tem um computador de borda aqui, tá? Isso é tudo opcional, no caso. Instalamos também aqui uma camerazinha de ré. Olha só que maravilha de imagem. Falando mais sobre o equipamento aqui, tá? É um equipamento que permite você trocar os layouts, né? Pode colocar um layout mais escuro, mais claro, né? Colocar um mais escurinho pra vocês verem. Tá? Tem essas duas entradas USB, ok? Equamento completo com todos os recursos multimídia, né? CarPlay, Android Auto sem fio, baixa de seus aplicativos prediletos, né? Então aqui a gente tá conectado um iPhone sem fio, né? Olha só, pode parecer pequeno, mas visualmente, presencialmente, é muito boa a imagem. Muita qualidade, a expansão dela, né? Vou colocar aqui no Waze pra vocês verem. A dinâmica do touch é muito boa. Olha lá que maravilha. Posso acionar aqui um streaming de música, né? Bom, é isso aí, pessoal. Você que precisa de uma central multimídia, pode entrar em contato com a gente, que a gente tem a melhor solução pra você, ok? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.